A Ana Maria Brega ela ensinou a fazer um peru. Vocês viram o peru que ela ensinou a fazer? Vem cá, vem cá. Ana Maria Brega. Eu quero comer. E ela pode ensinar o peru dentro do molho. A gente quer gostar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, tem que pegar e... A Ana Maria Brega.